As cidades capixabas de Cláudio Afonso, Castelo, Ibatiba, Guarapari e Itarana vão receber mais de 4 milhões e meio de reais para obras de reconstrução de danos causados por enchentes e inundações. Ontem, outras duas cidades do Espírito Santo já haviam recebido recursos para ações de defesa civil no Estado. Com isso, o total autorizado para o Espírito Santo esta semana ultrapassa 14 milhões e 300 mil reais, beneficiando assim sete municípios da região.